Muito bom dia pra você que tá estudando Cinemática Um tchauzinho, professor Anitta Muito bem Professor Anitta e eu estamos indo para Viverde, para trabalhar, para dar aulas e são 7 e pouco da manhã Mais precisamente, saímos de casa às 7 e 12 Nós temos uma expectativa aqui de chegar na escola às 7 e 27 da manhã É um trajeto de 9 quilômetros Você vai calcular a velocidade média, que vai dar um determinado valor Mas, nesse trajeto aqui, tem muitas curvas, retas, paradas, semáforos, ultrapassagens A gente vai desenvolver velocidades de valores muito diferentes Como, por exemplo, agora, a gente tá aí a cerca de 50 quilômetros por hora Velocidade máxima permitida pelo radar aqui da Avenida dos Imigrantes Então, essa velocidade de 50 quilômetros por hora não necessariamente é a nossa velocidade média Já que nesse percurso de 9 quilômetros a gente tem muitas variáveis, muitas velocidades, muitas coisas Qual é a velocidade média? Calcula aí, responda nos comentários Ah, e não deixa de falar nas duas unidades A unidade mais usual, que é o quilômetros por hora E a unidade do sistema internacional Em metros por segundo Se você curte esse tipo de conteúdo, já aproveita, segue, comenta, compartilha Pra dar um gostão, meu